Olá pessoal, estou aqui no canal de Youtube, aqui é Valdo Mário. Presente e dou a bordo aqui a relação dos exercícios relacionados com química, exame de admissão de 2005. 32, 32. Então, como dizia o exame de admissão de química de 2005, quantas vezes a solubilidade de sulfato de bário, ao exemplo do molar, será inferior a deste mesmo sal na água? O produto da solubilidade de sulfato de bário é igual a 10 elevado ao menos 10. Exame de 2005, questão 32. Temos aqui, por fato de bário, concentração 0,1 molar. Agora, o produto da solubilidade é igual a 10 elevado ao menos 10. Então, temos aqui, o equilíbrio, e os bares, e os sulfatos. Então, Kps, cerebral, concentração de íons bares, e os íons sulfatos. Elevados os expoentes, mas os expoentes correspondem a 1. Então, uma quantidade elevada, pois assim, é só, simplesmente, indicar 1. Então, teremos aqui, considerando a concentração de bário, 2 mais, igual a x, e considerando a concentração de íons sulfato, igual a x, inclusive. Então, teremos, neste caso, kps, igual a x, igual a x ao quadrado, isto, isto, sobre a expressão de kps em função de equilíbrio. Então, ela teria que nos gerar x, igual a raiz quadrado de kps. Então, kps fornece, o problema fornece 10 elevado ao menos 10. E 10 elevado ao menos 10 seria igual a 10 menos 5 molar. E, neste caso, corresponderia ao valor da solubilidade. Neste caso corresponderia ao valor da solubilidade. Inclusive, porque sabes que solubilidade é igual a concentração. Que seria igual a massa do soluto, sobre a massa relativa do soluto, vezes a massa, bom, o volume da solução. Tendo em conta a concentração, não mais nada. E, então, tem-se aqui, esta expressão, tem-se, concentração, número de molos de soluto, sobre o volume da solução. Então, é o mesmo. O que sabe que o número de molos de soluto, seria igual a massa do soluto, sobre a massa relativa do soluto. Então, substituindo, o número de molos de soluto, nesta expressão, teríamos, exatamente, concentração, igual a massa do soluto, sobre a massa relativa do soluto, vezes o volume da solução. Então, o que é, exatamente, esta expressão que eu digo, é igual a solubilidade. Mas, neste caso, eu considerei x igual a estas expressões de concentrações, na expressão de kps. mas tanto equivalem a solubilidade, tanto poderia ser S. Então, eu considero um tanto igual a x, neste caso, da solubilidade. Então, a disponibilidade da concentração. Teremos seguido, o sulfato de bar em equilíbrio. e o sulfato. Agora, primeiros KPS igual a concentração e o sulfato, depois, e o sulfato. Agora, há uma indicação de que a concentração de sulfato de bairro é construído por seu metal e seu radical ácido, portanto, teremos aqui 0,1 correspondente à a concepção de íons sulfato. Então, portanto, teremos, nesse processo, vou transcrever aqui, e as partes, as mãos estão a causa, a agião sulfato. Então, teremos 0,1 molar, corresponde aqui à concepção de resíduos. Então, e mais, posso aqui considerar X' Então, teremos, uma vez que possui KPS, KPS igual a 10 elevado a menos 10. Então, teremos aqui, inclusive, uma vez que constante tem-se 10 elevado a menos 10. Bom, a partir de 10 elevado a menos 5, menos 6, menos 7. Então, valor positivo, ou seja, valor acima de menos 4, ou seja, acima de 4 negativo, neste caso, teremos que desprezar o valor do X'. Então, portanto, teremos aqui, X' mais 0,5 molar, aproximadamente, igual a 0,1. Não dá. Então, que é desta relação. Porque tem-se KPS igual a d elevado a menos 10. Então, d elevado a menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, inclusive, menos 11. Então, teremos um ponto de Troy. Então,urable a menos 10 elevado a menos 10 valores. Terminamos aqui neles. Então, niye na x não, 0,1, então vezes x, então x seria igual a kps sobre 0,1, agora, tem-se o valor do kps, 0 elevado a menos 10, então teremos aqui, 10 elevado a menos 10 sobre 0,1, 0,1 e 10 elevado a menos 1, então teremos aqui 10 elevado a menos 9, no lado, agora, indo para a resposta do problema, porque o problema quer saber, quer saber quantas vezes a solubilidade do sulfato de bário, a raiz da concentração, será inferior a deste mesmo sal, na água, então teremos aqui, a relação da solubilidade, 10 elevado a menos 1, sobre a solubilidade, essa razão, então teremos, 10 elevado a menos 5, no lado, no lado, no lado, no lado, no lado, e que se teremos, isso será, 10 elevado a menos 5, mais 9, porque se teremos, menos não passando para o melhor, passa para positivo, então, isto será, 10 elevado a 4, 10 elevado a 4, então, o que significa, a solubilidade do sulfato de bário, ou seja, o sulfato de bário, pode com que, a solubilidade, neste caso, diminua em água, ou seja, reduza a 10 elevado a 4, então, ainda são opções, 10 elevado a 3 elevado a 4, que é assim que a opção correta b, opção correta b. Bom, a Salentac existem disponíveis resoluções ao meu critério de resolução para exames, de 2020 a 2006, e a Salentac, inclusive, foi o primeiro e único a tentar o nível nacional com vídeos de Youtube, resolvendo exercícios de química, exames de admissão, 1 ano, espero que haja proveito, espero que haja proveito, e inclusive, para os que não conseguia admitir, estudando com os meus vídeos, há uma maior probabilidade de proveito, e por isso, espero que haja subscrição, like, partilhe, e não seja egoísta, pois estou partilhando, as relações vêm ao meu critério, não estou sendo egoísta, então, portanto, espero que partilhe-se, e deixe-se ficar, like, subscrição ao canal, então, a resposta do problema, nesse caso, teremos a solidariedade, o sulfato do bar, será inferior, será reduzir-se até elevado a 4, é tudo, forte abraço, e contra a Covid, não fique em casa, ao sair, use máscaras, e siga recomendações de tutela. .